Minha mãe dizia, todo santo dia, cê vai dar trabalho demais Cheio de carisma, pinta de artista, isso cê puxou do seu pai Só que uma parada aconteceu, eu que nunca fui de namorar Conheci uma menina louca que quando beijar minha boca não me deixa respirar Só que uma parada aconteceu, eu que nunca fui de namorar Conheci uma menina louca Outro patamar, ela é outro, outro patamar Aia, aia, outro patamar Ela é outro, outro patamar Aia, aia, outro patamar Minha mãe dizia, todo santo dia, cê vai dar trabalho demais Cheio de carisma, pinta de artista, isso cê puxou do seu pai Só que uma parada aconteceu, eu que nunca fui de namorar Conheci uma menina louca que quando beijar minha boca não me deixa respirar Só que uma parada aconteceu, eu que nunca fui de namorar Conheci uma menina louca Outro patamar, ela é outro, outro patamar Aia, aia, outro patamar Ela é outro, outro patamar Aia, aia, outro patamar Ela é outro, outro patamar Aia, 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 outro patamar Ela é outro, outro patamar Aia, aia, outro patamar Aia, aia, outro patamar